Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Moscou e já teve uma série de compromissos nesta manhã. Agora há pouco participou de um seminário de captação de investimentos russos no Brasil. Temer destacou que o programa de concessões garante segurança jurídica, retorno financeiro e é uma oportunidade para os empresários russos. Nós já verificamos logo nos primeiros leilões que estamos fazendo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, que as novas regras são mais acertadas. Nós tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isto até é um sinal muito acentuado de credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar. Quem quiser ganhar hoje, investe no Brasil. No setor de petróleo e gás, a nova lei aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no setor. Durante o seminário, o presidente Michel Temer lembrou que as reformas da Previdência, da legislação trabalhista e o teto de gastos públicos são importantes para atrair investidores russos, colocar o Brasil no caminho do crescimento e gerar empregos. Veio com a certeza, e acho que todos estamos aqui, com a certeza de que a Rússia já é importante parceiro na retomada do nosso crescimento. Nós começamos a edificar as bases para a retomada do crescimento, na verdade é um ano, passamos algumas dificuldades no passado, e para colocar em marcha, penso eu, a mais ampla agenda de reformas das últimas décadas. Nós intensificamos o diálogo entre o poder executivo e o poder legislativo, também com o objetivo de dinamizar a economia brasileira e criar empregos. Ainda em Moscou, o presidente Michel Temer esteve com o presidente da Câmara dos Deputados da Rússia. No encontro, Temer afirmou que essa viagem vai reforçar os laços de amizade e a parceria estratégica entre os dois países, especialmente no comércio. Eu venho com esta comitiva a Moscou para, mais uma vez, reforçar os laços de amizade e a parceria estratégica entre o Brasil e a Rússia. Neste ano em que eu assumi a presidência, houve um incremento da relação comercial Brasil-Rússia em 40% de aumento entre exportações e importações. Amanhã nós vamos assinar vários atos que aumentam essa cooperação e revelam o amadurecimento dessa parceria entre o Brasil e a Rússia. A Rússia é um parceiro comercial importante para o Brasil. Só no ano passado, o comércio entre os dois países somou quase 4 bilhões e meio de dólares. A arquitetura é diferente. Bem diferente do que a gente vê pelo Brasil. Outra diferença é o frio. Mesmo na chegada do verão, ainda tem gente andando de casaco pelas ruas de Moscou. Num primeiro olhar, é fácil encontrar muitas diferenças entre o Brasil e a Rússia, mas também há bastante em comum. Uma das semelhanças é o gosto pela carne, motivo de uma das principais fontes de comércio entre os dois países. Em 2016, o Brasil exportou para a Rússia mais de um bilhão de dólares em carnes, suína, bovina e frango, frescas ou congeladas. E a parceria, que também se estende a outros produtos agropecuários, está sendo ampliada. Mas nós demos também um passo importante agora, porque entendemos que o comércio é uma via de mão dupla. Quem quer vender mais, tem que estar disposto também a comprar. Então nós estamos abrindo mercado para o trigo russo, o pescado russo também em breve será encontrado nas prateleiras no Brasil. E isso demonstra a nossa disposição em avançar. A demonstração de que o relacionamento está sendo construído, está muito melhor, foi a postura do governo russo em relação à Operação Carne Fraca. Eles, desde o primeiro momento, reafirmaram a confiança no sistema de inspeção federal brasileiro, até porque eles estiveram aqui em auditoria e também foi um gesto para demonstrar, olha, nós confiamos no Brasil e queremos melhorar a relação. A Rússia é considerada uma parceira comercial importante. Esse é um dos motivos da visita do presidente Michel Temer a Moscou, a capital russa. Além da visita oficial, ele deve participar de um encontro com investidores russos. Uma agenda que, segundo especialistas, sinaliza positivamente para o comércio entre os dois países. A visita traz não só a expansão do mercado, uma aproximação entre os países, mas também estreito diálogo político, o que favorece a tranquilidade dos mercados exportadores para esses países. A Rússia é o maior país do mundo, com mais de 140 milhões de habitantes. O Brasil integra com a nação asiática grupos importantes, como o BRICS, que reúne também Índia, China e África do Sul, e o G20, em que participam os 20 países com as maiores economias do mundo. Com a visita oficial a Moscou, o presidente Michel Temer quer ressaltar a importância do diálogo entre Brasil e Rússia e uma nova política com outros países, abrindo portas em todos os continentes. O que hoje se tenta construir e dizer é, olha, o Brasil é um ator relevante no sistema internacional, o Brasil passa, sim, por um momento que é de certa atribulação, mas isso não impede que o Brasil seja um ente cooperativo em âmbito multilateral. Então, a sinalização de uma viagem à Rússia e de uma viagem à Noruega tem também esse aspecto de vender uma imagem de um Brasil que é multilateral. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado tenta votar hoje o texto da reforma trabalhista, já aprovado pela Câmara dos Deputados. Vamos conversar, então, ao vivo sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa tarde. Boa tarde, Carolina, uma boa tarde a todos. Olha, a intenção do relator Ricardo Ferraço é avançar bastante no Senado nessa semana, com a apreciação do texto em duas comissões. Hoje, neste momento, aqui, o texto está sendo analisado na Comissão de Assuntos Sociais. Os parlamentares estão discutindo o texto do relatório. Na reunião de hoje, os senadores terão pelo menos uma hora e meia para se manifestar sobre a matéria antes da votação. Se aprovado, o texto da proposta poderá ser lido na quarta-feira na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A expectativa na base governista é de que essa votação da reforma, aqui no Senado Federal, ocorra até a primeira semana de julho. Para acelerar a tramitação, o relator Ricardo Ferraço manteve o texto aprovado pelos deputados, pois se fizesse qualquer mudança à matéria, teria que voltar à análise na Câmara dos Deputados, o que atrasaria ainda mais a tramitação da matéria. Mas, apesar de não ter feito nenhuma alteração, o relator está sugerindo à Presidência da República que a Presidência da República seja sensível a algumas alterações sugeridas pelos parlamentares. O principal ponto da proposta é a prevalência do negociado sobre o legislado, com reforço dos acordos coletivos e novo enfoque nas negociações individuais entre patrões e empregados, em vários pontos, como o acúmulo do uso do banco de horas, horas extras, compensação de jornadas e horário de descanso para a mulher. É, volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 3 da tarde, na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da 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 NBR, a TV do Governo Federal.